Salta a garra, força do leão, pelos campos buscando a vitória. Alte e rubro é nosso coração, é o gol nosso grito de glória. Defendendo é soldado, é guardião, atacando bem armado, é imponente. Vai crescendo mais e mais o campeão, num gramado conquistando a nossa gente. Capivariano, o rei leva adiante, na bola o ideal a sua arte. E a torcida vibra, a delirante, caminhando com você por toda parte. Capivariano, o rei leva adiante, na bola o ideal a sua arte. E a torcida vibra, a delirante, caminhando com você por toda parte. Salta a garra, força do leão, pelos campos buscando a vitória. Alte e rubro é nosso coração, é o gol nosso grito de glória. Defendendo é soldado, é guardião, atacando bem armado, é imponente. Vai crescendo mais e mais o campeão, num gramado conquistando a nossa gente. Capivariano, o rei leva adiante, na bola o ideal a sua arte. E a torcida vibra, a delirante, caminhando com você por toda parte. Capivariano, o rei leva adiante, na bola o ideal a sua arte. E a torcida vibra, a delirante, caminhando com você por toda parte. Capivariano, o rei leva adiante, caminhando com você por toda parte.